Chegando aqui pra falar com a Larissa Cúter, secura e qualidade do ar que piorou, Larissa, essa é a novidade aí do tempo, novidade ruim, infelizmente, boa tarde pra você. Piorou, Bruna, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Pela medição da CETESB, a qualidade do ar é considerada ruim aqui em Ribeirão Preto desde ontem, meio dia, gente. Então a gente tem aqui essa situação, ó, ruim e na escala da CETESB, tá, a gente percebe que essa situação vai ficando ainda mais crítica, então pode piorar. Significa que aumentou, tá, a concentração de poluição, então na escala, depois do ruim, ainda tem o muito ruim e o péssimo, né, a qualidade péssima. Fora isso, temos a questão da baixa umidade do ar, o índice segue nos níveis críticos, nas horas mais quentes, estado de atenção e algumas cidades em alerta. Aqui na nossa região, alerta é o índice abaixo de 20%, clima muito parecido ao de deserto. Em Guaíra, gente, os termômetros podem alcançar os 34 graus, temperaturas 7 graus acima da média pra essa época do ano e em Orlândia a máxima prevista é de 32 e em todas essas cidades esquenta bastante depois de uma manhã de tempo bem fresco, o que significa que a nossa saúde pede ainda mais socorro, né, porque tem a questão da umidade, poluição, baixa umidade do ar e essa grande variação também. E aí não há saúde que resista, né, só bebendo muita água e mesmo assim tá complicado. E a chuva da semana que vem, Larissa? Vamos lá, a previsão tá mantida, tá? Segunda e terça com possibilidade de chuva, pouca, mas tem essa chance, tá, gente? Fim de semana ainda bem seco e muito quente em toda a nossa região. Vamos começar aqui pelo fim de semana, ó, em Miguelópolis, muita gente vai pra lá, né? Mínima de 16, máxima na casa dos 33, então os termômetros continuam variando bastante. E o Domingão promete aí temperaturas entre 19 e 30. No domingo, ao longo do dia, a temperatura já sobe um pouco menos, porque a nebulosidade aumenta, né? Vamos ter a influência de um corredor de umidade que vai se formar entre a região norte e o sudeste, por isso que tem condição de chuva, algumas instabilidades vão avançar. A gente tem a previsão pra Franca também, até nas cidades mais altas acaba esquentando. Então, em Franca, no sábado, temperatura entre 18 e 31 e no domingo, mínima de 20, máxima na casa dos 30. E como eu comentei, essa nebulosidade no domingo, da tarde pra noite, já começa a aumentar, mais nuvens vão se formando pra então a gente ter essa condição de chuva na segunda e na terça. Por enquanto, os volumes não são significativos, claro que isso vai mudando e a gente tá aqui pra sempre atualizar essas informações pra vocês. Por enquanto, na segunda, uma chuva mais pontual, mais isolada, 6 milímetros. Na terça, uma chuva até que mais considerável, né? O volume passa de 10, mas sabemos também que esses volumes vão sendo atualizados. A chance de chuva ainda é pequena, é pancada rápida, é pancada isolada, passageira, por conta do tempo muito seco e da influência do bloqueio da massa de ar seco, que segue impedindo a aproximação das instabilidades. Vamos ver, né? Vamos analisar então o comportamento dessas instabilidades, se elas conseguem avançar, conseguem furar esse bloqueio pra então trazer chuva aqui pra nossa região. E a gente percebe o quê? Que na semana que vem, junto com essa possibilidade de chuva, vem uma queda na temperatura.